Uma motocicleta foi tomada de assalto ali no bairro Morada Nova, que fica após o bairro Rendeiras E o rapaz veio pra cá, pra delegacia de plantão aqui de Caruaru, justamente para registrar boletim de ocorrência, amigo Como foi isso? Eu cheguei de casa agora, acho que eram seis horas, aí deixei minha pochete em cima da mesa, tirei só a carteira E quando eu peguei a moto pra sair pra equipar um pãozinho na padaria pertinho Cinco minutinhos assim, tomaram minha moto, dois cabos numa moto, um moreno, com a tatuagem no pescoço E o outro não deu pra ver não, foi rápido demais e levaram a moto E os dois armados? Eu só vi um só, que puxou a arma só, mas os dois não estavam não, só um só, foi o garupa Você conseguiu identificar que arma era uma pistola? Não, não, não deu pra ver a arma, sei que era a arma, pistola não era não, era um envolve mais diferente, desse normal, sem ser pistola Aí pronto, aí mandou descer, desce, desce, desci, já deixei a moto até cair no chão, eles pegaram, montaram e foram embora E você tem telefone pra contato, pra quem souber do para dentro da sua moto? Tem, tem, é o 8938-3502 Repete 8938-3502 Ok, boa sorte, viu amigo? Certo, obrigado A placa da moto é NXU 2990 Que moto é? É um YBR preto Ok, então boa sorte aqui pra o rapaz, a gente retorna a qualquer momento, um abraço pra todo mundo